bandeira verde chegando Almendinger por fora Lá vem ali o Almendinger empurrando Almendinger para curvar 1 e 2 Rex só vem mais por dentro Josh Barrett por fora Lá vem eles para curvar 2 já tem gente fumando lá atrás Almendinger continua a frente Brandon Jones menos de um décimo atrás dele Rex já parece um pouco mais atrás Josh Barrett também, Harrison Burton e Herbert já estão praticamente descartados lá vem Almendinger com a curva 3 Jones vem por fora Gregson um pouco mais por dentro Josh Barrett bem por fora 3 e 4 última volta em Michigan Almendinger na frente Brandon Jones já parece 3 décimos Brandon Jones Noah Gregson encosta Jonas continua seguindo Almendinger pela curva 1 e 2 mesmo cara vem pela parte mais externa Almendinger já parece um pouco mais adiantado Noah Gregson já praticamente descartando esses pontos 2 décimos Almendinger continua a frente Almendinger continua a frente vamos estar pela curva 3 Curva 3 o Brandon Jones vai ter que ser fazer tudo ou nada agora vem por fora vem por fora o Jones Almendinger ainda indo para a frente na curva 4 Almendinger continua a frente vem para a reta principal Almendinger Brandon Jones Brandon Jones Almendinger vem sem Michigan Brandon Jones seja no com o Agregson terceiro terceira vitória de Edmund na ex-finite possivelmente deve ser um doce não de um candidato mas também deve ser um dos fortes para o playoff fica o Staco Brandon Jones segundo novamente assim como no Agregson com um ganho de cup ok incrível isso foi fenomenal cara isso foi uma sexta vitória na Cali mais uma vitória na Cali mais uma vitória na Cali esse ano mas o destaque mesmo é que o Almendinger possivelmente é um dos melhores pontos atrás do Sindri que deve ser um dos melhores do ano com certeza mais uma vitória na Cali esse ano então é isso o Alckmin é um dos melhores